Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que se atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar? Vamos lá, Radar da Semana. Hoje, especial aí, com gravação de vídeos. Muita gente escuta a gente nas plataformas, né? Só o áudio. É sempre bom aí, a gente até vai, depois anunciei que vai ficar mais frequente nessa iniciativa, mas é muito bacana bater um papo aí do resumão do mês, já abriu, que não foi um mês fácil também de volatilidade, até começou o mês ali mais animado, achando que ia ter uma perspectiva diferente do ano, mas aí a Val seguiu a mesma tendência, vamos dizer assim, então trouxemos aí uma dupla de peso para comentar. Brasil, fundos imobiliários, então muita coisa legal e agora aí com vídeo para todo mundo. Vamos embora! Sim, como o Gerson falou, né? A partir de hoje, toda última sexta-feira do mês, a gente vai estar ali no YouTube do BTG Pactual, então aproveita, já segue o canal, já dá o like aí no Radar da Semana, que a gente vai estar presente ali toda última sexta-feira. Isso aí, bora! E a gente vai falar, vai ser aquele programa ali, aquele episódio para falar um resumo do mês, perspectivas para o próximo mês, então já apresentar aqui a nossa mesa. Abril foi um mês agitado, né? De cenário macro aqui no Brasil, tivemos arcabouço fiscal, diversos assuntos, então quero trazer aqui e apresentar Álvaro Frasson, economista aqui do BTG. E aí, pessoal, tudo bom? Foi um prazer enorme pelo mais um convite aqui para o podcast, agora com vídeo, né? É isso aí. E achei interessante assim te trazer, Álvaro, porque você gravou, acho que não o primeiro podcast, ou o segundo podcast com a gente. É mesmo? Então, estreando no YouTube, você tinha que estar. A parceria é frequente, né? É, exatamente. E a gente vai falar de fundos imobiliários, então aqui com a gente o Daniel Marinelli, que é especialista aqui do BTG. Fala pessoal, fala Gerson, Dani, Álvaro, vamos embora. O fundo imobiliário sempre é bom, né? Acho que ainda mais esse último mês aí, teve bastante coisa, a gente vai conseguir destrinchar bastante coisa. E para contextualizar aí o nosso início de bate-papo, eu separei alguns dados no mercado até o fechamento de quarta-feira, dia 26 de abril. Então, o Ibovespa, ele sobe apenas 0,4% no acumulado do mês, enquanto o dólar cai 0,1%, já o índice de fundos imobiliários, o IFIX, tem uma alta de 2%, após três meses seguidos de perdas. E em Nova York, a gente vê ali o Dow Jones, ele sobe quase 2% em abril, o S&P 500 tem uma alta de 0,7% e o Nasdaq cai 0,6%. Então, para começar aí, queria um resuminho rápido de cada um, o que foi abril? Vamos lá, vou puxar aqui de macro então. Acho que o mês, ele não foi, pelo menos a parte local, talvez tão agitado quanto foi, acho que janeiro, fevereiro, março do primeiro trimestre, ele bastante agitado, mas teve, digamos assim, no finalzinho de março, nos últimos dias e ao longo do mês, acho que todo o papo sobre a cabulsa fiscal, que eu acho que é o que está determinando o preço aqui de forma local. Ali no final, nos últimos 10 dias do mês, ele foi apresentado um texto oficial, que trouxe um qualitativo pior do que o PowerPoint inicialmente apresentado. O texto que foi enviado ali ao Congresso traz algumas coisas que não foi bem vista pelo mercado, acho que a principal delas é o fato de, caso haja um descumprimento da meta de resultado primário, não é uma infração à lei de responsabilidade fiscal, então essa lei complementar que o governo está propondo altera a lei de responsabilidade fiscal de 2000, que foi uma conquista, um marco fiscal importante, e isso traz o enforcement baixo. Então, assim, poxa, parece que a meta de primário é ousada, mas pelas regras apresentadas não parece que a correção será via despesa, e sim via receita, e ainda assim, caso não alcance essa meta, você não tem nenhuma penalização e tudo mais. Então, eu acho que esse... Tem pouco incentivo a cumprir, né? Pouquíssimo incentivo a cumprir. É claro que agora o texto vai para o Congresso, a gente vai ver como é que essa pauta vai evoluir, a gente espera que tenha alguma alteração, mas dado o que foi apresentado, acho que isso trouxe riscos adicionais aqui para a economia local, e abriu, na minha visão, ficou bastante nesse compasso de espera, porque apesar da próxima semana ter ali a decisão do cupom, a gente pode falar isso mais tarde, mas ao longo do mês não teve nenhum grande fator ali que tenha mudado muito, viu, de curto prazo, de juros, né? Teve o evento do Roberto Campos Neto, né? Também recentemente no Senado, dá para entrar... Teve o IPCA também, né? O IPCA de março, né? Isso. Deu aquela leitura ali de que poderia cortar a Selic, né? Exato, mas aí o IPCA 15, que foi divulgado também nessa semana, por mais que o headline foi ali abaixo do consenso, o núcleo não foi um qualitativo positivo, e isso acho que a gente começa a entrar, acho que num ambiente mais difícil para combater a inflação, dado que os choques já foram dissipados, saiu de 10 para 4,5, mas agora se o núcleo está 4, 4,5 no 12 meses acumulado, como é que você vai conseguir quebrar isso para 3%, que em tese ainda é a meta, né? Então, eu acho que esse mês foi bastante conturbado em torno dessa pauta fiscal, que na minha avaliação vai avançar maio também, dado que acho que essa politização do Copom, ele está cansando um pouquinho, talvez, está desgastando, está perdendo a força, então acho que isso, eu acho que a pauta fiscal, de fato, ela vai ganhar mais cura ainda, porque o Congresso vai debater essas propostas que foram anunciadas. Bacana, a gente vai entrar mais nos detalhes, né, Álvaro, separei algumas perguntinhas aqui. Mas antes, então, eu queria ouvir o Marinelli em fundos imobiliários, aí. É, os fundos imobiliários tiveram, talvez, duas dinâmicas diferentes, né? Você falou muito bem, né, o mercado de fundos imobiliários apresenta alta no mês, especialmente por um pouquinho da, talvez, acomodação de risco que a gente viu no mercado de uma forma geral, né, a gente falou um pouquinho da própria inflação. Então, talvez, uma perspectiva maior de um processo de queda de juros, né, no médio prazo, e isso fez com que grande parte dos fundos de tijolo, né, de equity, apresentassem uma valorização no mercado secundário, né, a gente pega ali, shopping center foi muito bem, na média subindo 5%, galpão logístico também subindo super bem, lares corporativas que estavam com desconto muito grande, subindo aí, você pega vários fundos subindo 10%, né, então, os fundos de juros apresentaram essa dinâmica positiva. Em contrapartida, você teve, do lado do crédito, vários eventos, né, vários eventos que geraram uma maior, talvez, incerteza quanto à qualidade de crédito, né, de diversos devedores. E aí, quando a gente olha essa ótica, os fundos de papel foram mal, né, no mês, né, a gente sempre via eles como um porto seguro, eles ainda continuam sendo, né, continuam sendo, mas, acho que ficou um pouco escancarado, né, Gerson? Parece que a peneira ficou mais fina, né? Mais fina, mas tem o perfil de risco de diferentes fundos são diferentes, né? Total. E eu acho que isso que o cliente, na ponta final, não conseguia entender, né? É que eu acho que, Dani, quando o mercado estava, né, com juros baixos, etc., o pessoal não entendia, né, que talvez o fundo imobiliário estava pagando uma taxa bem mais alta, porque ele está correndo mais risco. No curto prazo, você não percebe esse risco, né? Então, a diferença do high yield pro high grade ali, no dia a dia, quando o mercado está em alta, bolsa em máximo e tal, parece que é fácil tomar decisão. Claro, comprar o que tem mais taxa. E é um momento que o mercado piora, essa conta chega, né? Só que aí, pô, a gente está vendo alguns fundos da Anuísta ali caindo 40%, 50% de queda no fundo imobiliário, é uma avó muito atípica, né? Muito. Então, acho que a conta acabou chegando. Não, inclusive, bom ponto que você mencionou, porque o cara vê assim, bom, tem uma avó menor do que a ação. Então, pô, eu vou comprar o que tem maior taxa, menos arriscado, não vai acontecer nada, bum, já acontece, né? Porque, na verdade, a gente está passando por um cenário um pouco complicado, em alguns setores específicos, que tem uma sensibilidade maior com a quantidade econômica, com o cenário econômico. E é o que aconteceu, né? Eu acho que a gente pode destrinchar mais nas próximas perguntas aí. Mas esse é o panorama, né? O panorama foi. A gente teve um cenário muito positivo para a Fundo Tijolo, mas, em contrapartida, os Fundos de Papel apresentaram uma volatilidade maior. E você, Gerson, como que você viu aí, abril nos mercados, na Bolsa? Então, acho que você não pode explicar isso, porque olhar a Bolsa pelo Ibovespa, muitas vezes, é uma análise ruim, né? Para entender o mercado, dado o peso que a Petro e a Vale têm dentro do índice, até esse mês ficou bem claro isso, né? A Vale com 13%, 14% de queda acumulada no mês e a Petro com 13%, 14% de alta no mês. Então, você tem ali o índice de lado e muito por questões disso também, como o Daniel comentou. Quando você olha alguns setores ali, setor bancário, por exemplo, o setor de utilities ali com uma performance positiva, mas o que a gente percebe é, a gente realmente vê alguns setores com uma performance mais atrativa, mas, sem dúvida, o panorama geral ainda é de uma grande aversão a risco, de um baixo apetite, de uma baixa confiança do investidor em alocar em ações. Eu acho que a grande resposta em relação a isso vem do que até o Álvaro comentou ali, dessa baixa visibilidade do longo prazo no Brasil. Isso, basicamente, na essência, no mercado de ações, é você estar sendo sócio de uma empresa para ter um grande ganho de capital num prazo mais longo, num fundo de dois, três, quatro, cinco anos. E isso tem toda a correlação com a taxa de juros do longo prazo do Brasil e não a Selic. Então, como você tem pouca confiança ainda que o Brasil vai ter uma queda estrutural de juros no longo prazo, o equilíbrio das contas públicas, dívida PIB, etc., o investidor não está, mesmo se olhando a Bolsa hoje em valuations, tirando Petri Vale aqui da conta de novo para ficar mais nítido, a Bolsa hoje brasileira da nossa economia, vamos dizer assim, tirando commodities a níveis mais baratos que 2008, na grande crise do subprime, você vendo o prêmio, o equity risk premium, que é o prêmio para você ter ações quase na máxima história, que deveria ser extremamente atrativo para comprar ações, o fluxo não vem. E o fluxo não vem por isso, acho que a Bolsa está barata? Está, mas ela está barata já há algum tempo. Então, cada podcast que a gente vem fazendo, ela vai ficando mais barata. Só que não tem trigger, o que a gente fala muito aqui é que para a Bolsa subir, para a tendência mudar, que hoje é de queda para uma tendência de alta, precisa ter trigger. E o trigger pode vir de alguns lugares, ou do cenário local, que a gente pode ver investidor institucional, os fundos aqui, pessoas físicas como nós, voltando a comprar ações, por estar confiando mais no Brasil, que é essa questão toda que acho que ainda não está acontecendo, ou pode vir através de um trigger global, que foi o que ajudou a gente no ano passado, outubro, novembro, dezembro, até o começo de janeiro, um grande fluxo estrangeiro, depois cessou esse fluxo. Então, a Bolsa parece ali estar meio esquecida, vamos dizer assim, um mercado mais líquido, a Bolsa com quase 30%, 40% menos de volume do que o passado recente, os ativos muito baratos, mas sem fluxo comprador. A investidor institucional, até a gente estava acompanhando, segue tomando resgate. Então, se a gente for olhar a indústria de fundos de ações, os pedidos de resgate não cessaram, isso traz um fluxo vendedor para a Bolsa. O investidor estrangeiro ainda é tímido, talvez, de olho aqui, a gente ainda vai comentar um pouco da semana que vem, tem um fator importante do Banco Central americano, definindo taxa de juros e tal. Então, a gente está vivendo uma situação delicada para a Bolsa hoje, que é, matematicamente, a Bolsa está de graça, mas por que ninguém compra? Porque tem vários fatores ali à frente que tiram essa perspectiva e talvez o mercado ainda ache que vai ficar mais barato essas ações. Então, é aquela provocação que sempre fica na mesa, que teve um dia muito bom de performance até em abril, a Bolsa subiu 4%, ali há muito tempo que a gente não via isso, foi dia que a inflação veio um pouco mais branda ali e o mercado se animou, mas, de novo, você percebe que é o que a gente chama de bear market rally, você tem uma alta expressiva no mercado de grande queda, que é o atual momento. Então, parece mais um voo de galinha, vamos dizer assim, como a gente fala do mercado, do que uma tendência estrutural. Então, aqui é uma velha história, quem é investidor de Bolsa nato, que acompanha ações e procura comprar barato para vender caro no longo prazo, está um prato cheio para aproveitar. Quem ainda é o investidor mais cauteloso, não está tão adepto à volatilidade, ainda me parece um momento um pouco menos oportuno para estar na Bolsa, que a gente está suscetível a ter solavancos. Mas o que eu acho interessante só comentar, no último podcast, que até a Stephanie veio aqui, a gente comentou bastante, no todo, me parece que a gente talvez vai ter menos vetores de volatilidade no segundo semestre que no primeiro. Provavelmente o Fed já vai estar precificado, o Arca Bolsa que já vai ter avançado, então talvez alguns fatores, a China já vai ter dado mais sinais de tamanho de crescimento. Então, olhando um copo meio cheio aqui, para não parecer muito pessimista, talvez vamos ter menos vetores no segundo semestre aqui para ficar tão preocupados. E aí, ponto é, em algum momento a Bolsa vai dar um tiro, que eu digo, dado esse nível de preço, se tiver uma descompressão de risco, a gente pode ver a Bolsa subindo 10, 15, 20% no curtíssimo prazo. Em algum momento isso deveria acontecer, difícil acertar o timing. Eu lembro que a Stephanie falou bem, Gerson, que no segundo semestre, se acontecer isso do Fed, parar de subir juros, já é um ótimo sinal. É, o fato de encerrar o ciclo, o mercado já aumenta a especulação para quando começam os cortes, e se vai ter cortes ou não, o Álvaro pode falar melhor, mas sem dúvida, só de sinalizar que parou de subir, para um mercado barato pode ser um trigger. Exato. E, Álvaro, queria até trazer esse ponto já, que o Gerson falou, a gente viu ali quando saiu o IPCA de março, o mercado reagiu bem, também quando saíram dados dos Estados Unidos, o CPI, teve aquele cenário ali em abril de que poderia parar o ciclo nos Estados Unidos e ter corte da Selic aqui no Brasil. Mas, nessa semana, a gente viu o IPCA 15, aqui também. Então, qual é a visão atual de vocês? Lembrando que semana que vem tem super quarta, né? Exato. Tem copom e decisão da FOMC. Em relação à parte internacional, que o Arthur e o João, os candidatos e poxa, fazem super bem, para a gente estar muito claro que tem mais uma elevação de 0,25 e, dali, a gente tem uma estabilidade. Quando a gente olha a curva americana, a parte mais curta, tem a precificação de cortes nas reuniões, nos contratos ali de novembro e dezembro, em torno de 60, 70 base points. É, claro que, assim, acho que não é aquela mesma divergência que a gente tinha no ano passado, quando o mercado aqui no Brasil estava, já sabia que lá em janeiro que o Fed Fund Rate iria para, sei lá, 2,5 pelo menos e o americano achava que ia para 1,5, né? Então, eu acho que o desvio agora é menor, mas ainda tem algum desvio. E isso que, de uma certa forma, acho que ainda cria alguma cautela para você tomar equity lá fora, né? Porque, se de fato o mercado convergir para a nossa visão, você vai ter alguma, deveria ter, ao menos, alguma penalização na precificação desses ativos por conta desse view que vai ficar mais alto por mais tempo. Mas eu concordo com vocês, acho que só o fato de você estar, tudo bem, vai ter mais uma, ali em diante, a comunicação, ela fica de estabilização e monitorando ali o que é o data dependency do Fed para ver o que vai acontecer com a atividade, mercado de trabalho para decortar juros, poxa, aí tudo bem, você já começa a criar uma perspectiva de earning yield ali e equity risk premium que vão cair ali na frente. Então, isso é bom. Aqui no Brasil, acho que a história é um pouquinho diferente. Primeiro porque acho que não é uma questão apenas de inflação, atividade, mercado de trabalho, né? A deterioração da expectativa de inflação no Brasil, acho que ela está menos correlacionada a esses pontos. Tanto é, quando a gente olha o mercado de trabalho aqui no Brasil, a taxa de participação, ela está há seis, sete meses em queda consecutiva. O que tem forçado as expectativas de inflação mais para cima são, acho que, os dois principais pontos que a gente vem comentando aqui há muito tempo, né? A incerteza em relação à arca bolsa fiscal, porque apesar do ter se apresentado à incerteza, ela permanece, porque você tem, enfim, o avanço no Congresso, como eu falei antes, e vários pontos ali que precisam ser melhor amarrados para trazer credibilidade. E o segundo é que tem, ali no meio do ano, o Conselho Monetário Internacional se reúne de novo, né? Vai mudar a meta, não vai mudar a meta, né? Aquele papo que a gente também já vem falando aqui há algum tempo. Nesses dois fatores é que moram, na minha avaliação, as expectativas bem desancoradas do Brasil para além do horizonte relevante, que é 2025, 2026. Fora isso, a inflação implícita, que é aquela diferença ali de um contrato pré com uma NTNB, você não tem, você teve um crescimento da inflação implícita também nas últimas semanas. Então, assim, o Banco Central, ele está sem argumentos, não apenas para cortar, mas também para suavizar discurso em maio. Então, para mim, na semana que vem, o discurso, na minha avaliação, deveria ser similar à da última comunicação. E em junho, claro, para mercado financeiro, 45, 60 dias é uma eternidade. Mas eu acho que na comunicação de junho, entendo que a gente não deve ter um patamar muito diferente do que a gente está vivendo, porque as expectativas, acho difícil que elas reancorem de 4 para 3, em 40 dias, e ainda com a indefinição do Conselho Monetário Nacional em relação às metas. Dito isso, a gente está bastante certo que não haverão cortes nem em maio, nem em junho. Acho que o que fica é a dúvida se em junho pode ter alguma suavização ou não. Acho que isso vai depender se o Conselho Monetário Nacional vai definir a sua reunião antes ou depois do COPOM, porque isso também não está definido. A gente, aqui na casa, mantém o call de manutenção da taxa Selic até o final do ano, em 13,75, mas a gente entende que há espaço para corte. Só que esse espaço para corte precisa vir de um tom cada vez mais suave do FED ao longo do segundo semestre. Acho que isso pode ajudar. E o segundo ponto é você ter essas reancoragens, um arcabouço fiscal um pouco melhor, se mudar a meta, muda o centro, muda outras coisas que a gente pode comentar. Eu acho que se esse conjunto de fatores acontecer, talvez a gente possa ter um cenário alternativo de corte de juros. Mas se cortar esse ano, na minha avaliação, não tem muito mais espaço do que 100 pontos base para cortar. Legal. Marinelli, como que ficam os fundos imobiliários nesse cenário? Eu até vi uma notícia aqui que, de janeiro a março, os FIIs tiveram aí uma perda bem significativa de valor de mercado, de R$ 7 bilhões e, como a gente já falou, em abril teve uma recuperação. Então, em todo esse cenário de juros altos aqui no Brasil, lá fora, como que fica esse setor? É maravilha. Olhando até para todas essas questões que o Álvaro já mencionou, hoje o mercado de fundo imobiliário, ele, grande parte, 80% da precificação dele é juros, então tem uma relação extremamente importante aqui para a precificação dos fundos no mercado secundário. E aí, muito em linha com o que o Gerson já falou, a gente fica um pouquinho na, não com medo, mas a gente fica com uma certa incerteza desse solavão que se pode ter no curto prazo, porque pode ser eventualmente um voo de galinha mesmo, especialmente porque você tem muita incerteza ainda referente a tudo, a arca bolsa fiscal, a mudança de meta de inflação e é por isso que hoje a gente tem a maior parte da nossa carteira, por exemplo, atrelada ainda aos fundos de crédito high grade, só buscando aqui de novo essa diferença e tem esperado um pouquinho o momento certo para poder fazer uma mudança em termos de alocação dentro do portfólio, talvez passando um pouquinho mais para fundo de equity, de tijolo, e a gente quer esperar um pouquinho mais, a gente tem, por exemplo, esse ganho atual desse mês, 35, 40% do nosso portfólio tem se beneficiado, a maior parte ainda é papel, mas quando a gente vai passar para o tijolo, acho que a gente quer se entender um pouquinho mais essas questões, vamos esperar, por exemplo, o Copom da semana que vem para ver qual que vai ser, nos próximos dias, para qual que vai ser efetivamente um pouco da leitura ali do Banco Central, para ver essa mudança, a gente está esperando, acho que dados ainda mais concretos para poder fazer essa troca. Até porque a curva, o comportamento dela ao longo desse ano foi de grande inclinação, se você comparar com a curva pré ali, a gente teve um fechamento dos vértices mais curtos, mas na parte mais longa ela se manteve ou até ficou mais elevada, então isso dificulta para quem vê ativo de risco de duration mais longa ter uma precificação mais otimista agora. Perfeito, e aí quando a gente olha, você está até pegando esse gancho, hoje a diferença que o Jairson tinha falado, os prédios, o prêmio de risco para essa carregação está bastante elevado, para fundo imobiliário também, esses fundos de tijolo estão bastante, quando você pega a diferença histórica, é mais ou menos 3%, entre quanto paga o meu TNB e quanto deveria pagar um fundo imobiliário, essa diferença hoje é acima de 4%, então está acima da média histórica, inclusive acima de um desvio padrão, para cima, então está muito barato mesmo, mas aquele negócio, o risco também está alto, então acho que a gente precisa só ajustar e entender melhor esses pontos do cenário macro. E tem um ponto também que eu falo muito ali, a gente que está na mesa o tempo todo, acho que é óbvio que a Bolsa segue todos os fundamentos no longo prazo, mas no curto prazo o que manda no mercado é o flow, é o fluxo, e nos FIs principalmente, a gente tem um mercado, posso chutar aqui, não sei se eu vou errar muito mais que talvez não, mas talvez 90% desse mercado é de pessoas físicas, que tradicionalmente são investidores que agem um pouco mais na emoção e não tanto na razão, então se a gente já tem um mercado de equity, de ações que está mais ilíquido, o mercado de FI, que já era um mercado menor, está mais ilíquido ainda, então a gente percebe muitos movimentos abruptos ali nos fundos, queda de 3%, 4%, 5%, 6% às vezes num dia, que não fazem parte da natureza, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, muitas vezes por saída de pessoas físicas que talvez estão precisando de dinheiro ou estão achando que o mercado caiu, vai cair para sempre, estão fazendo movimentos ali sem fazer conta, mas por um outro lado, como você comentou bem, vai criando um mercado de oportunidade para quem tem paciência ali, que pode colher bons frutos, né? 100%. A gente vê isso em vários fundos de papel, inclusive, porque... Separar o joio do trigo ali, né? Tem acontecido problemas em alguns fundos, isso é um fato, né? E aí isso tem impactado a cota desses fundos. Só que esse efeito se dissipou e impactou outros fundos que não tem nada a ver, né? Sim, se contaminou, né? Que tem operações boas, se contaminou, né? E aí esses fundos também caíram, só que aí se criou uma oportunidade de compra, né? Você consegue comprar bons fundos com desconto atrativo, que no final do dia vai te entregar uma taxa de IPCA mais 10 líquida de imposto, com uma boa carteira, né? Uma boa qualidade de ativos. Então, com certeza. Eu queria só te perguntar para explicar aqui, né? Lógico. Para os nossos ouvintes. Você falou a carteira aqui recomendada high grade, né? Perfeito. O que que seriam esses fundos high grade? E de qual a diferença, né? Porque você pontuou bem isso. Lógico. É difícil você colocar e classificar fundo por fundo, porque todo fundo tem uma coisinha diferente do outro, né? Mas a gente tem que classificar pelo menos uma parte deles, né? A gente geralmente classifica em três perfis. High grade, que acaba sendo um fundo mais conservador, digamos assim. Operações, por exemplo, que tem como garantia imobiliária um laço, né? Um imóvel performado, né? Que já existe, já está construído em uma região líquida, né? Com uma boa qualidade de infraestrutura. Porque isso, no final do dia, né? Se eventualmente o devedor não pagar, né? Você pode executar essa garantia, né? E aí você vai pagar aqui os credores. O segundo perfil é um perfil um pouco mais arrojado. A gente chama de mid-grade, digamos assim, né? Que não é nem o high yield, que é o mais arrojado, mas ele está aqui no meio. Que você tem, por exemplo, às vezes, alguma aproximação com um risco de obra, né? Então, você está, por exemplo, o ativo não está performado. Você está construindo, ele está incorporando esse ativo. De execução, né? De execução, perfeito? Porque aí você tem toda uma incerteza, né? Eventualmente, pô, o preço do material de construção sobe. Aí, como é que você fica nessa situação? Mas, por exemplo, a garantia, pô, eu estou desenvolvendo um ativo residencial em São Paulo, numa região premium, né? Aqui na Faria Lima, por exemplo. Um ativo residencial aqui na Faria Lima. Pô, excelente garantia, né? Então, assim, você está incorrendo risco de obra, de incorporação, mas você tem uma excelente garantia por trás. O high yield puro, né? Eu acho que ele acaba sendo, não só, talvez, esse risco de incorporação, mas em regiões um pouco mais afastadas, que não são regiões tão óbvias assim, que você também, claro, tem que ter um retorno maior, né? A gente está falando aqui só de risco, mas a gente consegue ter um perfil de risco high yield com um retorno muito bom que compensa esse risco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai seduzido pelo retorno e não olha o risco que aconteceu com o fundo recentemente. Muitas vezes, muitas vezes. Estou falando que o perfil de risco high yield é ruim. Ele é um perfil. Se você tem esse perfil arrojado, faz total sentido. Agora, você tem que medir pelo risco e o retorno ali. O que vale a pena, né? O que vale a pena. Não só o retorno, tem que olhar o risco. Eu acho que a grande parte da lição é essa. E foi essa parte, como o Gerson falou, que teve probleminhas aí, né? Que contaminaram o setor. Os outros fundos, né? A gente teve vários problemas nesses fundos mais high yield, mas quando a gente olha para esses outros fundos aqui, mid-grade e high-grade, eles também sofreram, digamos assim, no mercado secundário e houve oportunidades, tem oportunidades no mercado hoje. O Alvo, queria te perguntar um fator. A gente, obviamente, até comentou no Mólico a hoje, as próximas duas, três semanas, é para acompanhar a evolução do arcabouço e tal, mas dado que esse podcast tem mais uma ideia de resumão, vamos dizer assim, até o próximo vai ser daqui a um mês, fora o arcabouço. O que seria o next step, o próximo passo de Brasília após o arcabouço? Que reforma está na fila, vamos dizer assim, ou discussão está na mesa ali? É assim, os esforços agora, eles estão muito concentrados no arcabouço, que não é só o projeto de regras de controle de crescimento de despesa e de metade primária, mas também em torno da arrecadação, porque vale lembrar que no plano apresentado, o que garante a estabilização da dívida em algum momento do tempo, claro, segundo o governo, nas nossas contas é um pouco diferente, mas segundo o governo, é uma arrecadação entre 100 a 150 bilhões de reais, ou seja, é você aumentar a carga tributária em 1,5% do PIB. E isso está difícil para o governo conseguir, teve uma primeira derrota, que foi o ministro Fernando Haddad voltou atrás sobre a intenção de tributar o comércio varejista online, de sites estrangeiros e tudo mais, e isso teve um revés, então perdeu ali alguns, acho que tinha um, a estimativa era algo em torno de 10 bilhões, ano de arrecadação desse negócio, mas o principal ponto, o governo teve uma vitória no dia de ontem, que foi o julgamento do STJ favorável à proposta do governo em voltar a incluir os créditos ICMS como base de cálculo para a tributação de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo estimativas do governo, isso gera uma arrecadação de 80, 90 bilhões, a gente está falando que o plano ali era, falar, 125 na média, poxa, é um volume significativo, você aumenta ali a carga tributária, então 0,8, 0,9, só nessa medida. Não está o jogo jogado ainda, porque também no mesmo dia o ministro do STF, André Mendonça, pediu uma cautelar para suspender a decisão, não a decisão, mas o julgamento do STJ, mas o que saiu ali posterior, tanto do ministro quanto de outras pessoas, foi que isso não seria um problema que o STF reverteria esse ponto. Então, se de fato avançar essa decisão do STJ, você já tem, acho que, mais um fator positivo e vamos ver quais outras medidas de arrecadação virão pela frente, porque foi um importante, mas virão outras adicionais. Eu acho que é nesse cenário que a gente vai enfrentar as discussões fiscais e impacto na curva e no mercado nas próximas semanas. Não só o avanço e quais alterações serão no texto, mas de onde o governo vai arranjar dinheiro para conseguir equilibrar, para chegar na meta de primário e para entregar essa credibilidade de estabilização da dívida. Fora isso, acho que quando a gente estiver ali, daqui a um mês, vocês me chamarem de novo para estar aqui fazendo vídeo, a gente vai estar falando do Conselho Monetário Nacional, porque vai estar se aproximando. Então, acho que esse vai ser outro fator. Meta de inflação. Meta de inflação. Acho que está muito claro para a gente que você mudar o centro da meta agora de 3 para 4, 4,5, é algo muito negativo. A gente já conversou aqui algumas vezes, mas vamos lá. 3% não é algo, não é uma invenção ali de banqueiro central brasileiro, não. É a média que os países emergentes utilizam. A Indonésia usa 3%, o Chile, o México, o Colômbia. Enfim, um monte de gente usa 3%. O que parece que tem que ser diferente? Então, quem que usa acima de 4, 4,5? Tem, pô, via Tinã, Ucrânia, Turquia. Não sei se é aquilo ali que a gente tem que perseguir, não. Acho que 3% está bom. O que pode ter de alteração, talvez não seja o centro, mas é você... Largar a banda. Largar a banda de 1,5 para 2. Acho que você consegue absorver mais choques, aí dá espaço para o Banco Central, talvez, perseguir ali mais o teto do que o centro, mas ainda assim com riscos de descumprir. Porque uma coisa é você, implicitamente, o Banco Central perseguiu uma meta mais alta que o seu centro da meta. Mas agora, se o seu centro da meta for muito elevado, aí você cria já incentivos muito negativos. Fora o fato que tem esse arcabouço, que também tem o enforcement baixo, você enfraquecer as duas coisas, acho que é um risco significativo. É o grande risco, a questão de mais juros prudência, digamos assim. Se a gente fizer isso uma vez, talvez possa fazer novamente. Não, tem mais esse ponto. Mais esse ponto. A credibilidade fica em cheque. Exato. E aí vale um ponto. A gente já apresentou aqui alguns comitês internos. Mas quando você... Se a gente olhar no passado, 2003 para 2004, se não me engano, o governo mudou a meta... Em 2003, no primeiro ano do governo Lula, teve uma alteração de meta de inflação para o ano seguinte, que era 5,5 e foi para... Não, era 3,75 e foi para 5,5 de meta. Só que na mesma resolução que fez essa alteração para 2004, eles também alteraram 2005 para 4,5. Então, assim, eu achei de alguma forma esperto, né? Assim, poxa, olha, eu vou suavizar, eu vou levar minha meta aqui no ano seguinte pelos efeitos A, B, C e D, aí queira enumerar quais são, mas no outro ano eu já caio de novo no centro da meta para mostrar o meu compromisso. Se for... Transitório essa alteração. Exato. Então, se for isso, sei lá, pode ser de alguma maneira. Agora, é o que o Marinelli comentou. Se for só uma elevação de 3 para 4 e nada mais, você vai ficar com esse feeling de que, bom, eles podem flexibilizar mais para frente também. Então, eu acho que esses fatores vão ganhar bastante espaço. É claro que o governo tem um desejo muito grande de avançar essa primeira fase da reforma tributária nesse primeiro semestre, mas, pô, a gente já está entrando em maio aqui. A parte do IVA, né? Do IVA, é. O IR seria o segundo semestre. O IR é o segundo semestre, segundo o ministro, ele vai avançar depois do IVA, nessa parte da tributação sobre a renda, mas, ainda assim, eu acho difícil o IVA avançar nesse semestre, já que já está ali, pô, tem dois meses para acabar e muita coisa para acontecer no Congresso. Então, eu acho que para o segundo semestre, aí a tributária vai ganhar bastante força. É, o ministro Fernando Haddad, ele até falou ontem, né, para a imprensa, que a meta dele é no primeiro semestre avançar com a arca-bolsa fiscal, com as outras coisas ali da área fiscal e a reforma tributária. Exato. E que vai ser, acho que, fundamentais para o arca-bolso, né? Então, assim, você ter uma mudança ali no IVA, acho que vai ser fundamental para você ganhar produtividade, isso vai gerar uma arrecadação, talvez, estrutural, sem, você aumenta a arrecadação, sem aumentar a carga tributária, né, via crescimento de PIB potencial, atividade, isso pode ser positivo. Legal. bom, eu queria voltar também um pouco assim para o cenário internacional, só vendo aí, o Jairson já falou um pouco no começo de Vale, de commodities, a gente viu a China apresentando o PIB, né, em abril, acima do esperado. Como que vocês estão vendo aí? Porque a China é muito importante, né, para o mercado brasileiro. No global, a gente tem duas coisas, uma, essa questão de China que você comentou bem, até a gente estava olhando, a Vale hoje está negociada no mercado aos mesmos preços de quando a China estava no auge do lockdown. Então, quando a China estava completamente fechada, a Vale estava nesse patamar de preço agora. Então, nos parece ali também que talvez esteja um pouco exagerado esse movimento de preço da Vale, apesar do resultado ter sido bem fraco ali, até conversando com o Bruno Lima, resultado divulgado ontem. A China realmente está fazendo movimento de reabertura, agora, a questão toda é se realmente, né, do seu plano ali, né, o plano de crescimento que foi divulgado decepcionou um pouco o mercado. Conversando com a turma, muita gente acha que foi estratégico isso, né, uma divulgação de um plano mais brando para entregar mais e surpreender o mercado à frente, mas vão ficando as lacunas ali a serem preenchidas, que também volto a reforçar que talvez já no segundo semestre vamos ter uma percepção mais clara de que nível está reabrindo a China. Então, acho que isso com certeza favorece a Vale. E um outro ponto do mercado global é ter um prazo de balanços que a gente está vendo lá fora, né, a gente estava com uma grande, o mercado está com muita preocupação com os bancos, depois do Silicon Valley Bank e etc., na média, os bancos vieram super bem, e depois começaram as preocupações com o setor de tecnologia, né, de novo, com o Fed Funds nesses níveis, enquanto que as empresas iam começar a rentabilizar. E aí, o que a gente tem visto, né, de Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, a Microsoft e outras companhias surpreendendo positivamente. Então, mais um setor, vamos dizer assim, que favorece, acho que é isso que tem segurado o S&P, né, muita gente tem comentado com a gente, poxa, Fed Funds de 5, né, com tendência de alta, S&P está 4 mil pontos, deve estar errado, isso não é possível, acho que é um pouco, temporada de balança, deu um pouco de fôlego para segurar os índices lá fora, mas aí se vai se manter, realmente, acho que essa visão do Fed semana que vem vai dar mais clareza. Então, o S&P lá fora também não está os mais calmos, né, voltando só na China, que eu esqueci de comentar, a China, de umas 4 semanas, foi muito vocal em relação ao preço do minério, né, todo dia tinha uma crítica da China em relação à especulação de preço, avisando que vai reduzir produção e tal, conseguiu trazer o minério de 120 para 100, 20% de queda ali em pouco tempo, mas nos parece também que é difícil descer para 80, né, então, nesse nível de 100, eventualmente, até um pouco, conversei com o Bruno rapidinho sobre a Vale, a grande questão do resultado da Vale foi muito mais custo do que receita, né, então, acho que isso também é um ponto que para mostrar que acho que o minério nesse patamares aí de 100, 100 e baixo, pô, é um baita patamar para a Vale, arrumar a casa para reduzir custo de produção, que acho que é um pouco que pegou nesse balanço aí de ontem, então, acho que é mais ou menos isso, Barra. É, até da meta que você mencionou, acabei de olhar aqui as ações lá no Nasdaq, elas estão subindo, 14% depois do resultado, eu li que eles vieram acima do esperado, e a Microsoft ontem subiu quase 8%, porque além dos resultados, eles trouxeram perspectivas melhores para o próximo trimestre. É o famoso guidance, né, hoje o mercado está tão informado, com tanta tecnologia, que os resultados acabam sendo muito na média, com a previsão dos resultados fica muito próxima, ali o pessoal tendo dados de tráfego, dados de, prévios operacionais que as empresas vão soltando, então, acaba que a temporada de balanços, metade da atenção dela fica muito mais do que a diretoria vai falar, né, dos próximos planos, das próximas expectativas, que é o famoso guidance, até do que os próprios números, né, então, é, isso que você comentou foi bem lembrado, a Microsoft veio com números bons e além disso comentou que a perspectiva para frente está melhor. Legal, eu queria continuar em commodities, Álvaro, a gente viu, né, no ano passado até muita discussão ali do preço dos combustíveis, teve a questão ali, foi bem eleitoral, né, esse ponto, e agora em abril a gente viu a notícia ali, o corte de produção da OPEP e a gente viu os preços do petróleo disparando. Inclusive, tiveram algumas declarações ali ao ministro de Minas e Energia falando que ia mexer no preço da Petrobras, depois o presidente Lula colocou panos quentes nessa história, eu queria entender com você como que está essa questão dos combustíveis na inflação, ainda é uma preocupação, como que vocês estão vendo? Acho que agora ela é uma preocupação menor, até porque nas últimas semanas a gente teve alguma redução do preço internacional do petróleo, então isso ajudou e é curioso, porque a gente agora, quando a gente está nesse ambiente, geralmente o commodity para cima é bom para o Brasil, né, só que nesse caso, se você tem um crescimento muito grande do preço internacional do petróleo, você cria um risco Petrobras, que talvez não seja tão positivo assim, então essa dinâmica ela não fica talvez tão clara ou tão óbvia como era anteriormente, e na inflação de novo, acho que a principal preocupação agora não são esses efeitos ou de alimentos ou que tem alguma interferência indireta por commodity, mas assim é núcleo de inflação mesmo, inclusive hoje teve o dado de serviços saindo acima da expectativa, pegando bastante de surpresa, e acho que esse é o curioso, porque mesmo com o mercado de trabalho, com a taxa de participação caindo bastante, você vê serviços ainda bastante, com o crescimento ainda bastante robusto, mesmo com o nível de juros onde está, com o crédito cada vez mais caro, e acho que essa pode ser uma dinâmica de preocupação, para tentar ver inflação aqui no Brasil, inflação corrente, a gente falou um pouco da expectativa, que são esses fatores mais estruturais, mas de inflação corrente, acho que o setor de serviços pode ser um dos pontos a dificultar essa desinflação mais rápido. Legal. Bom, e eu queria voltar com o Marinelli para falar de problemas no setor de fundos imobiliários, outro ponto dos últimos meses que afetou bastante o setor foi a crise das varejistas, a gente viu ali a Americanas, as lojas Marisa, Tock Stock, elas ficaram inadimplentes em galpões, lojas, como que foi isso? E como está nesse momento essa situação? Realmente, a gente teve a situação de crédito que a gente viu no papel também aconteceu por parte dos inquilinos nos galpões logísticos, nas áreas corporativas, de uma forma geral, nos shopping centers, e impactou especialmente as varejistas, dado toda a questão que a gente já conhece. Alguns fundos, dado a inadimplência, claro, diminuíram a distribuição de dividendos. O que é bom lembrar, e o que eu sempre falo para o investidor, é que a escolha de compra dos fundos, claro, ela tem que ser pautada no contrato com um bom inquilino, mas a gente olha muito, mas muito o imóvel. Então, e por que isso é importante? Porque por mais que há algum tipo de problema, e muitos fundos, quando houve esse problema, já entraram com pedido de despejo, por exemplo, trocar o inquilino. Vai trocar o inquilino. E aí, por exemplo, você tem um bom galpão, bem localizado, numa taxa de vacância baixa, numa região com uma taxa de vacância baixa, não vejo dificuldade de você trocar o inquilino, como é o caso que aconteceu em alguns fundos, que inclusive a gente até tinha recomendação de compra, e que efetivamente conseguiam localizar de uma forma muito rápida para outro inquilino. Então, é isso que a gente olha. A gente olha muito o imóvel, e esse imóvel respalda muito esses problemas que acontecem, é normal, isso acontece dentro do ciclo imobiliário, alguns problemas de inadimplência, troca de inquilino, às vezes o contrato encerra, vence o contrato, você vai ter que eventualmente renovar esse contrato, buscar o prospecto, novos locatários. Então, isso que acaba sendo muito interessante na hora de você fazer essa análise. Claro que o outro lado também é verdade, às vezes você tem um galpão não tão bem localizado, numa região que não é tão líquida, e aí você tem, às vezes, inclusive, uma concentração muito grande desse inquilino no seu portfólio, e é por isso que é importante, a gente sempre vive falando isso, Gerson, todo mundo, de você diversificar os seus investimentos, porque aí você mitiga e dilui esse risco, e não só os seus investimentos em fundo específico, mas o próprio fundo tendo uma carteira diversificada, porque aí, por exemplo, você teve fundos que, como é o caso de fundo de shopping center, o impacto das lojas americanas era 2%, 1% de impacto na receita total do fundo, porque dentro do shopping você tem 300 lojistas, um deles é americanos. já no galpão logístico, por exemplo, você teve um impacto maior, tinha uma concentração maior, sei lá, 4%, 5%, tinha fundo que tinha 20%. Então, assim, eu acho que esse é um pouquinho o olhar que o investidor tem que ter e nós, aqui do lado de análise, temos na hora de você fazer o seu asset allocation ali, de você fazer e construir o seu portfólio. Tem muito investidor que ele acaba focalizando tanto no rendimento, Gerson, que você falou, o pessoal olha só o high yield porque ele entrega muito e, pô, eu vou... O cara pega um relatório e ele ordena do maior... Ordena? Isso aí é o melhor produto. É isso. Isso não só para o imobiliário, renda fixa também, até em ações, o pessoal pega o relatório do Whistler e vê o que tem maior upside, maior potencial de alto e acha que é o que vai subir, não é assim. Não é assim. Não é assim e muitas vezes o retorno é alto porque o risco é alto também. Então, muitas vezes não. Geralmente é isso. Então, é isso que a gente viu. olhando para frente, o que a gente tem visto? Muitas dessas varitistas voltaram a pagar os dividendos. Quando você tem recuperação judicial, você entrou e a partir daquele momento você precisava pagar novamente, ficou para trás os créditos. Olhando para frente, essas varitistas voltaram a pagar, então o dividendo voltou ao normal, digamos assim. mais está em recuperação judicial. A gente tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso e com carinho ali para entender se isso pode se tornar um problema no futuro. Então, é isso que a gente tem medido aqui. Mas, de novo, a gente sempre olha muito o lastro. Então, a gente se sente muito confortável nesses fundos que tem um bom imóvel. Legal. Bom, para encerrar o nosso episódio, a gente já falou até bastante de perspectiva, mas para fazer aquele fechamento, o que a gente pode esperar de maio? Até lembrei aquela frase lá do mercado de maio, sell and make and go away. Tomara que não. Mas o que a gente pode ver? Então, acho que o meio resumo da conversa que o Gerson uma hora pegou ali um papo muito bom quando ele falou de alocação e bolsa. E lembrei de uma frase que eu falei mais cedo para ele hoje, que o Brasil está muito fácil ficar pessimista, mas está muito difícil ficar vendido. Porque os preços estão tão atrativos, estão cada vez mais atrativos, convidativos e tudo mais, que não é que você tem que pesar muito a mão para comprar agora, mas você sabe que essa precificação está chegando em algum patamar que tem de ser dali para cima. Mas, de novo, eu acho que é meio voltar no que a gente já falou um pouquinho. Acho que se a gente tiver alguma regra minimamente crível, se as mudanças da meta forem mais em torno da banda, do ano calendário menos do centro, eu acho que já são duas variáveis de descompressão de risco e de fechamento daquela parte mais longa que a gente comentou apogando e inclinação. Acho que se essas duas coisas acontecerem, pode ter algum fechamento na parte mais longa e isso destravar valor ali, seja para ações, seja para fundo imobiliário. Isso, para mim, é o que está de radar aqui nesses próximos 30, 60 dias para ajudar na descompressão de valor. E lembrando assim, a gente, no Asset Strategy, que é o relatório da área ali sobre a alocação, a gente não tem feito mudanças nessa parte da renda variável, ações, FIIs e tal, mas há alguns meses a gente já vem tomando mais risco na posição de renda fixa, onde a gente está diminuindo a exposição em imposto fixado já há algum tempo, que ainda é elevada, ainda é bastante alta, é estrutural por conta de Brasil, então é sempre bom ter um pouco de CD aí na carteira, mas a gente já vem tomando um pouco mais de pré, inflação no último mês a gente vendeu as partes mais curtas e aplicou em partes mais longas, então acho que já é uma demonstração e sim, e esses movimentos se mostraram também bastante assertivos, acho que já é de alguma forma alguma sinalização de que, acho que não só a gente, mas boa parte do mercado já está vendo que dá para correr um pouco mais de risco, só que você faz isso aos poucos, claro, com a carteira diversificada, pegando durexos mais longas e em algum momento do tempo, com essas duas questões macro que eu comentei anteriormente sendo resolvidas, quando isso ficar um pouco mais claro, aí acho que esses ativos vão ter uma grande descompressão de valor. E você, Marinelli, resumão? Para os fundos imobiliários, muito em linha com o Alvaro, um olhar muito atento ao cenário econômico, aos próximos eventos que são importantes, que vão desenhar um pouquinho o que vai acontecer com os juros e que, de novo, precifica 80% dos fundos imobiliários. Então, é o que a gente vai fazer para, em algum momento, começar a tomar um pouquinho mais de risco que o Alvaro falou. É normal, a gente tem visto uma oportunidade, os preços estão muito baratos, esse prêmio para carregar fundos imobiliários está muito elevado e, em algum momento, ele vai fechar porque o mercado dele é cíclico, mas eu acho que com cautela. Vamos fazer as coisas com calma, com parcimônia e preservar o patrimônio dos investidores. É um pouco o que a gente pensa aqui, pelo menos, na nossa carteira. A gente quer que esse patrimônio cresça ao longo do tempo e não vai tomar risco de qualquer forma. a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse momento. Do meu lado, acho que um pouco adicionar aí, acho que é só essa parte realmente de começar a tomar risco de maneira gradual. Acho que a Bolsa está muito convidativa e, em algum momento, vai ter uma pivotada. Ninguém sabe exatamente o dia, mas para quem realmente tem mais sangue frio e procura ativos baratos, tem muitos aí na tela e eu acho que as carteiras lá também fazem muito bem isso lá, a Tensin, a própria Dividendo, para quem tem um pouco mais de Petite e Small Cabs. Então, acho que está bem aconselhado nessa hora, acho que vale esse reforço. Legal. Bom, muito obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Marimely. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Boa. Show? Show. Sensacional. Bom, então é isso, gente. Lembrando, Radar da Semana, toda quinta-feira, no fim do dia, a gente está nas plataformas de streaming de áudio e a partir desse episódio, toda última sexta-feira, estaremos no YouTube, no canal do BTG. Isso aí, vemos por aí, galera. Até semana que vem.